Será que eu vou ter que enfrentar o Blade? Não brinca, velho. No último vídeo, a gente estava naquela região aqui, ó, meio doida. Na parte de Nocton... Noctrum, Noctrum. Cidade Eterna. E aí, a gente vê nesse canto aqui, ó, tem abaixo do poço, um local meio tenso. Enfrentei dois gárgulas lá e o bicho pegou. Aí eu senti que o meu dano começou a faltar, né? Eu falei, caraca, parece que eu estou meio fraco, né? Eu vou ter que dar uma farmada. Então, eu postei um vídeo no canal, mostrando um método de farm para esse momento do jogo, tá? Então, dê uma olhada. Vai estar na nossa playlist lá de guias de Elder Ring, tá? Junto do detonado também. Então, fui à parte. Tirei um tempinho lá para farmar, só para poupar tempo, tá? Então, é só seguir essa quest lá, que eu ensino bonitinho. Tenho que fazer a quest do primeiro NPC. E aí, basicamente, eu farmei mais ou menos aqui, quase 300 runas. Isso deu mais ou menos meia hora de farm. 20, 25, 25 minutos. Aliás, eu acho que uns 20 minutos de farm. 20 ou 25 minutos de farm, no máximo. Essa área é muito boa. Qual é a ideia? A ideia é que eu vou trocar de arma. Então, eu estou pensando em usar essa arma aqui, ó. A espada grande com lâmina enxertada. Ela pede 40 de força. Por isso, eu precisei dar uma farmada. Porque o nosso status atual, a gente tem 39 de força, 32 de vitalidade, 10 de mente, fortitude 24, destreza 21, inteligência 15. Então, a gente não está com o nível ideal ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fortalecer essa arma já no máximo que der. Ela é uma arma que, diferentemente da Claymore que eu estava usando, ela fortalece com pedra de forja sombria. Então, a gente vai fortalecer ela aqui, ó. Primeiro nível, ela pede pedra de forja sombria 1. Segundo nível, ela pede pedra de forja sombria 2. Terceiro nível, ela pede pedra de forja sombria 3. Quarto nível, ela pede pedra de forja sombria 4. Quinto nível, nível 5. E aí, encerra, porque eu não encontrei nenhuma pedra de forja sombria 6 ainda. Mas ela sobe ali para 293, basicamente, né? E a escala de força dela é em C. Daqui a pouco, a gente vai na fogueira para poder ver uma cinza. Nem sei se esse tipo de arma aqui, eu acho que ela é uma arma especial. Tem que ver se a cinza de guerra pega nela, né? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui também. E vou dar uma upada na minha Claymore, caso eu queira usar ela também. A Claymore já está no nível 13. Dá para subir ela no mais 14 aqui. Beleza. Aí a gente tem um parâmetro de comparação. Pronto. Com isso, upado. Agora eu vou voltar lá para a região que a gente estava. Na verdade, eu vou voltar na Honey. Vou conversar com a Honey. Para a gente tentar continuar a quest dela lá naquela região que a gente estava. Vou vir aqui para a Torre de Pedrilhante e vou lá conversar com ela. Bom, pessoal. Eu voltei lá na Honey para conversar com ela. Mas ela estava dormindo, então não precisou conversar. A gente vai continuar então aqui. Eu estou naquele local que a gente estava fazendo. Que é aqui em Nocron. Ok? E eu vim aqui para o Campo Noturno Sagrado, que fica bem onde tem aquela estátua sentada lá na frente. Vou aproveitar que eu estou aqui na fogueira. Que eu tenho que subir de nível, né? Pelo menos a gente tem que subir para 40 aqui, que é o requisito dessa espada que eu estou utilizando, tá? Vou pegar 40 de início. Deixa eu ver como é que está o rolamento aqui. Ó. Está pesado o negócio. Deixa eu ver aqui. Talvez eu vou ter que usar um amuleto que aumenta a capacidade de carga, né? Aumenta a carga máxima de equipamentos. Vamos ver. Ó. 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 Melhorou, hein? Vamos ver se dá para equipar mais alguma coisa. Em termos de armadura. Seria bom, né? Já ficou pesado de novo. Está complicado o negócio, velho. Será que eu tenho que upar um pouco de tenacidade? Acho que eu vou ter que ver seu jeito, né? Vamos dar uma subida aqui. Mudaram na atualização de hoje. Foi para Fortitude. Vigor. Carga máxima de equipamento. Vamos ver como é que fica aqui. Nossa, ainda fica pesadão, velho. Complicado. Vou ter que ficar... Vou ter que ficar com uma armadura super básica mesmo. Pelo visto, né? Pelo visto vai ter que ser o jeito. E vou aumentar mais força, então. Vamos lá. Ó. Quando ela dá um charge forte... Ela é muito boa de dano. Ela é muito boa de dano. Ela é muito boa de dano. Aí, quebramos a defesa dele. Pronto. Já atacamos. Mais um. Ó. Arvalho Celestial. Pesada demais a arma. Arvalho Celestial. Meu Deus. Será que esse cara está mais forte que o normal? 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, Pô, ela é em duas mãos agora Tô sentindo essa área Bem complicada Tô achando essa área bem difícil Eu peguei o máximo que eu tinha de pedras disponíveis nessa arma aqui Foi até o mais 5 dessa arma especial Não sei se eu entro nesse portal, deixa eu me ver aqui Aqui parece que tem um elevador, não, não Tem um baú Lâmina do matador de dedos, olha Ah, olha só Ela é um item Tesouro escondido na cidade eterna de Nocron Depois a gente tem que descobrir pra que serve essa lâmina matador de dedos Pegamos aqui a tal da lâmina do matador de dedos, pessoal E aí a gente voltou aqui na Rani Na torre de perilhante de Rani Vamos conversar com ela Ah, é foi você Não, 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 não É mesmo Mesmo na minha lâmina eu senti É em sua possessão, não é? O truque escondido de Nocron Minha obrigada Finalmente todas as peças estão em lugar Soon eu vou começar a minha jornada Na escuridão só eu posso morrer Estátua cariana invertida Minha obrigada por suas esforças estrelas Pronto Aí a gente conversou com ela Vamos Até a graça ali Repousar e aí a gente volta pra conversar com ela novamente Eu vou usar o atalho aqui pra gente ganhar tempo Bom, pessoal A gente descansou na graça Voltou aqui E olha como tá a situação Ela não tá mais aqui Tem uma graça aqui agora bem no local Onde ela fica Basicamente Então a gente já tem uma graça bem no andar da câmera da Honey agora Agora a gente vai lá naquele mago que fica aqui na torre de perilhante de Celubis Trocar uma ideia com ele Ó, sino de Celubis Chapéu de grande de preceptor Traje longo de preceptor Marionete de Teorolina Donzela dos dedos Pragmento de luz estrelar Por enquanto a gente não tem isso Então nem vamos pegar Invoca um espírito de Homem Jarro Invoca o espírito de Teorolina Donzela dos dedos Ok Então tá aí o corpo do Telubis Talvez seja só uma marionete dele Ou aconteceu alguma coisa grave com ele Porque a gente ganhou A roupa dele O sino de Celubis Oferece às gêmeas idosas Para ter acesso a um novo item E temos aqui também Esses dois itens Para a gente entregar para as gêmeas Vamos ver se a gente faz isso Agora Que a gente já veio aqui no Celubis Pegou aqueles itens dele Inclusive aquele item Que a gente vai entregar para a Mulher dos Dedos A gente vem aqui para a torre de perilhante de Rena Que fica na frente do Observatório Real Ela estava selada Agora que a gente avançou na quest da Honey Ela está aberta Tem um baú aqui Chapéu de Bruxa da Neve Roube de Bruxa da Neve Parece ser a roupa da Honey Que a gente acabou de pegar E tem um portal Que provavelmente vai nos levar para a próxima área Que vai completar então a quest dela Vamos lá Bom pessoal Chegamos aqui na nova área Uma área subterrânea Naquele portal lá Da quest da Honey Vamos começar a explorar Essa área Não cheira muito bem Deve ser uma área Complicada A gente já tem uma graça Logo de cara Bom pessoal Vocês viram A gente pegou essa Honey Miniatura aqui Boneca que lembra a Honey A Bruxa Vamos conversar com ela aqui Quando a gente senta na fogueira Aparece essa opção Conversar com a Honey Em miniatura Oh A dogged fellow Aren't we Or is it merely Thy habit To talk to dolls Fine Fine I hadn't expected Any soul To recognize me In this guise But now The cat is out The bag I cannot allow Thy freedoms Perform for me A service As recompense Eliminate The baleful shadows Caramba A boneca Fala que em nome da Honey Que a gente tem que eliminar Todas as sombras Desse local E ela não aceitará A desobediência Então É como se a gente Tivesse que Obedecer a Honey Agora necessariamente Para o nosso bem Não é mais Uma vontade própria É uma ordem Restos da dinastia U Tem um ser Nem um pouco Amigável Ali O negócio Está ficando Periclitante Vamos ver aqui Eu vou tentar Ignorar esses caras E vou Seguindo em frente Ah Formiga Formigas Formigas Formiga Maldita Venha cá 1, 2, 3 Sai daqui Formiga Maldita Vem cá 1, 2, 3 Lá vem a Muriçoca Tem as moscas Ali velho Eu acho que Pior que eu acho Que essas moscas Vem a Muriçoca Vem a Muriçoca Vem cá Vem cá Vem cá Olha, chega paz e barulho Olha o tanto de bicho que tem aqui, mano É o lugar dos insetos, né, sabe Quê? O Tatu Bola veio, mano, se vingar Que isso, mano É uma formiga Meu Deus do céu, velho É uma formiga que tem escudo Olha isso Nossa senhora, velho Que isso, mano Calma aí Isso é uma formiga ou um boss Que isso, calma Tá me envenenando Ah, bicha tem Mano Mano Que dano é esse, velho Cara, que roubo, velho Deixa eu fazer um item aqui Deixa eu, não tenho coisa pra curar veneno Temos duas áreas Mas tem pra cá E tem descendo o túnel Fica aquela dúvida, né Mas eu tô com medo dos insetos Que insetos Sinistros, velho Ih, mano Do céu Lá vem um NPC doido Hum, tem um doidão ali Jogando coisa Mas que divertido Essa área Meu brother Que isso Ali é Esse lado das grandes E o Bino Ali Esse lado das grandes Sai fora Agora a gente vai ter que escolher Onde a gente apanha Não tem mais escolha Apanhar é certo Noxtella Cidade eterna Oh my god Aê Tem um local de graça Aqui Tem as formigas Muito loucas Ali Parece ter um guerreiro Em cima da formiga E aqui Tem um cidadão Muito esquisito Obviamente Ele não vai ficar quieto Pra dificultar Pra dificultar Minha vida Foi, hein Tem um Tem um baú Lírio Lírio do vale Fantasma Nove Esse lado das grandes Hein Bora Correndo Como se não houvesse amanhã Como se não houvesse amanhã Como se não houvesse amanhã Só pega e sai correndo Pedra de forja Sombria Sete Formigas 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 ali Ignora Vamos tentar entrar aqui Que aqui deve ter uma graça Depois a gente volta Que o caminho aqui é complicado Estratégia Estratégia É tentar achar uma graça Primeiro A cinza da guerra Que eu estou usando Ainda é esta daqui Que ela joga Pra força Graça perdida Encontrada Ali parece ser Área Que não tem nada Água Parece ser Água Funda Que você cai E morre Ixi Olha um monte De criatura esquisita Mano A regra é clara Corre Só corre A regra é claríssima Só corre Meu Deus do céu Que isso O lobo Tá brabão É o lobo Velho É o blade Será que eu vou ter que enfrentar O blade Não brinca Já vai Vai Ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo, hein? Nossa senhora, velho... Olha o dano desse cara, velho... Assim, eu não sei se dá pra eu matar no nível que eu tô... Parece que eu tô fraco pra esse cara... Porque o tanto que eu tiro dele é... Se eu conseguir bater, sei lá, quatro vezes, não faz nem cócega nele... Parece que eu tô meio fraco pra essa quest, né, velho? Mas assim, eu não tava querendo farmar, sabe? Uma parada que eu não faço muito é se tem de ficar farmando pra ficar overpower pra quebrar o jogo... Mas tem hora que o jogo parece que pede, né, velho? Vai lá farmar, senão você tá fodido... Bem, ó... Hum, pegou ainda... Recuperou, né? Vamos lá... Vamos lá... Venha... Vou esperar ele dar o pulo... Carregado... Carregado... Vai dar bom, vai dar bom... Ah, droga... Olha que mala, velho... Ele esquiva... Mais dois hits desse, ele morre, hein? Mais um... Gegê... 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 chave do palácio descartada então ele era o cara que guardava a chave ou seja a gente vai ter que entrar em algum canto aqui nem um pouco fácil agora pra prosseguir na quest vamos em frente vamos seguir então pessoal a gente pegou uma chave aqui agora esse lugar que está bastante tenebroso tem mais um elevador aqui por não seguir esse elevador o lago da podridão um lascou eu acho que não vai rolar não este local aqui mapa do lago da podridão meu pai amado velho que isso aqui velho o poderão escarlate valeu minha zack a que beleza hein o opa é ótimo valeu meu brother nunca reclamei e olha a nossa vida que maravilha cara mas que que coisa hein não tem cavalo não eu vou tentar atravessar lá para o outro lado não sei se vai vai ter hp suficiente não vamos que vamos vamos que vamos lá vai ter uma graça eu confio lá vai ter uma graça e vai dar bom diz que sim diz que sim diz que sim diz que sim e aí show menos mal foi só para assustar né Minyazaki, foi só pra assustar Mas nós já tá Já tá calejado Eu pisei em alguma coisa Oh, os caras tem golpe perseguidor Porque não é possível, né Passa rolando aqui, feito um louco Rolando, rolando Esconde atrás Vamos acender aqui Vamos dar um investigado aqui Atravessou Calma aí Será que tem alguma coisa nesse caixão aqui? Descansar em caixão Esse nosso personagem É muito corajoso, mano É muita coragem Olha isso Meu Deus Onde isso vai dar? Morreu Onde isso vai dar? Bom pessoal, chegamos aqui em um lugar novo, depois que a gente entrou no caixão, abriu uma área muito louca subterrânea aqui agora, pelo menos a gente saiu daquela área de podridão, isso já me dá uma calma, que depois eu vou voltar para explorar aquela área com os itens apropriados, e por hora, vamos ver se a gente encontra um local de graça aqui, parece que não tem não, vamos lá. ASTEL 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 ASTEL